A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou filho que não existiu, eu sou filho de chânio aqui De morta e tortura está escrito em linaje Biodegra demo, topias de quimera Que todo é certo o sueño con la juventude pela Son produtores de estado de invasione As malditas acusadoras com malditas intenciones Me derrubo a la barreira que crea como tema tema Termino por traquear a la tristeza los mando Conex con su disco, sopí, mata canciones, calavela Tierra de malditas intenciones Somos criadores revolucionamentales Y todas me encontrando son as fientales Por eso este tema es... Biodegra 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 Isso Biodegra Biodegra Ramp tofu Conex con sucio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o meu mensagem? Olha a tua realidade Não é o que vocês me derramam do mundo ideal De todas as mentiras e inteligência reforzou Por isso te digo que abram bem os olhos Ayer este livro Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Por isso que eu digo que abra de seus olhos. Porque abra de seus olhos. Quando tubra de seus olhos. Tchau. E aí 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 E aí